Eu só fiz uma massita, mas essas roupas estão toda seca. Vou mostrar ali. Fredy, vem cá, vem, corre. Olá, Paola, como está você? Está bem. Apura que você está pica. O que você está? Você corta a Ullama. Você está acertado? Você está acertado? Você tem muitas. Eu peguei. Meu amor, você cogeu a Ullama. Que Ullama? Eu estou chamando para que ela cogeu. Eu cogeu uma? Eu quis saber qual foi o freco que me mostrou a Ullama por mitad. Meu esposo cogeu a mitad porque estava de este lado. Mas você tem sembrado a Ullama. Esas pessoas são frecos. É o que eu te digo. Esas pessoas são frecos. Esas pessoas são frecos. Vocês não sembraram isso. Por que você pegou isso? Você tem que pedir permissão. Você tem que pedir permissão. Vocês sinceramente estão passando? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Você tem que pedir permissão. Quando ia sembrar a Ullama. Uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. Isso é o meu aí. Isso é o meu aí. Isso é o meu aí. Eu vou pelear por um pedaço de uma Ullama. Eu quero saber. Qual é a sua risa? Aí buscame um pedaço de uma Ullama. Eu vou dizer. Mañoso. É que é a minha, essa Ullama. Você não sabe por que se roube. Você cogeu o que eu conheço. Por que é isso? Eu vou falar. Você está tenho que ficar cham individually. Uma pergunta. Eu ou e vou, àsagrame. Eu estou 얼� какая-se. Joutamente que nós trabalho com você. Eu meíre� Meatタ. Eu sou o professor professor. Accessoorang doo qualquerOn. Eu estou Ursula de Ohllama. Eu estouintérieuros para saber. Você tem isso? Eu Justice. Ele meto também. Eu resisto. Tem que põeira a Mild landscape agora. Eu estou mil Perry e dizOL. Eu posso Paul� falando eu Você não pode vir no meu e dizer, isso é meu Esse tronco está aqui Vamos a fazer o seguinte mesmo, espérate Quando você está cheia de tronco Vamos arrancar a uma rama, vamos achar a uma pailada de aí Essa mata eu vou arrancar Eu vou arrancar aí, porque... 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 Agora, quando venha a sair daqui, eu vou pegar o seu carro Não, a verdade é que vocês são um descaro grande Nós temos uma amistade que nos pertence a nós É que você não tem razão aí E quem diz que vocês podem sembrar em parte de novo? Claro, isso é... Vocês sembram em eles, mas vem um descaro de tronco para cá Vocês são aí mesmo? Vocês são aí mesmo? Vocês são aí mesmo? Porque olha... Para cá se passam? Que tempo tem isso para cá, amor? Não, pila de dias Não, não, não... Não, não... Espérate, eu sei o que vou fazer agora mesmo, espérate Sim, não é problema É assim mesmo? Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Não vai onde está, velho. Você não vai me daria assim, velho? Sim. Você pôs bravo, mas... Cheguei, cheguei. Ai, minha mãe! É o reguero agora que deixou. E que vamos fazer agora com esse reguero? Vamos tirar isso para o tronco. Isso é bom, tirar isso para lá também. Vamos tirar isso para lá, eu não sou garoto. Que vai é esse? Como você teve valor de recorrer a ullama, recorrer a ullama. Vem ver, fresco esse. Fresco? Olha, esse reguero de hoja que ele tirou aqui. Que é o que você está pensando? Não, eu não estou pensando. Eu não sou garoto. De aí para cá não quero gente. De aí para cá não quero gente. De aí para cá não quero gente. Põe seu garoto para lá. 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 Para lá tem suas roupas. Que tu queres usar? 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 De aí para cá. De aí para lá. De aí para lá quer dizer? Essa tem que me cogeu na metade da ullama. E também me leva de fresco para cá. A ver, eu não quero ullama de este lado. Ullama de este lado eu não quero. Que tu veas? Ullama de este lado eu não quero. Eu sou garoto. Olha, como tu está botando, buscame meu pedaço de ullama. Búscame que tu estás botando hoja para lá. Búscame meu pedaço de ullama que tu cogiste de aí. Búscala, búscala. Ustedes são um garoto de hambre. Põe um pedaço de ullama que queres fazer um show a um. E te ande a basura para cá. Se foca a ullama e se passa para cá. Se você não quer que se passe para cá. Põe ela para cá aí lá. Então? Se você não te molestava. Olha, como tu te comiste de ullama e tu também, cómense a hoja também. Cómensela. Claro. Coge a mitad da hoja e tu coge a mitad da ullama porque tu não a coge. Se acabou o can com a ullama. Se acabou o can com a ullama. Usted vai ter que colocar uma parede aí ou um alambre. Ah, sim. Muito bem. Pois não vai passar por aí porque o caminho é por aí. Por onde? Não, por aí. O caminho é na tua casa. 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 Acuérdate algo que o alambre é a luz passar por minha casa. A mim não me importa isso. Para que encontras um alícate para que se agarre ali. Por que? A mim não me importa isso porque olha, o que eu le dê a você. Porque ele vai lá fazendo o gosto com um tubo aí. É a mãe, estamos com uma pinça ali pré-ta. Que eu te vou arreglar a tí, eu te vou arreglar e te vou arreglar. Que vai ter toda aí. Que talo. Que talo é um homem. Que talo é um homem. Que talo de aí, que talo. Que talo é um homem. Que talo é um homem, que talo. Que talo é um homem. Que talo tem um tubo. Porque acuérdate que os tubos do água e os compramos nós. Claro, quítalo. Claro, veanlo bravo. Eu vou passar por aqui. Veanlo bravo, porque eu não quero huirar para este lado. Se você não quer, não sabe daí, não siembre. É obrigada. É obrigada a ti. Por que você não havia sembrado? Por que você não havia sembrado? Ele está tirando basura para cá. 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 Não, eu não. Você está louco. Ele está tirando basura para cá. Porque se não pode usar, de verdade. Eu não quero que vocês... Mas, olha. É o que vocês querem que fracasse por vocês. Essa mata guandula, vean. Essa mata guandula não é pertenecer a vocês para que depois nos digam. Eu estou ficando contigo, filha. Olha, a mata que você sembrou. Quem sembrou a mata guandula? Você também? Não, por que? Não, por que? Os ramos que eles deixam para cá, todos os vou roubar. E os guandula, porque como vocês me roubam o pedaço de guandula, a mitad dos guandula eu também. É que eles não roubam. A guandula estava em este lado. Eu coi a mitad que me perteneciam. E já, isso foi. Ajá. Eu coi a mitad também, vei. Busque um peso, vei. Vou agarrar um peso e mire as hojas que te toca. Olha o que tu queras. Olha o que tu queras. Que tu me vai conhecer, amigo. Olha o que tu queras. Olha o que tu queras. Eu te digo a ti. Olha o que tu queras. Olha o que tu queras. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Essa é grande. É porque a pessoa tem problema. Porque sendo a ullama minha. E vêm eles de mañosa a coger minhas pedacias de ullama. E mochou a mitad. E se la llevan como que foi a eles que la colocaram aí. Olha, Fredy, uma pergunta, Fredy. A ullama estava de aquele lado ou de este lado? E a basura? Não a querem, verão? Que ela sembrou? Tu sembraste a ullama? Tu ela sembrou? Ah, tu ela sembrou? Então... Porque está na bendita terra minha, a ullama. Está na bendita terra minha. E como tu não queres levar a metadeira da ullama, eu também quero a basura. Isso é o que tu queres achar. Mas tu te ajustaste, te ajustaste pedacos de ullama. Toma. Tu te ajustaste pedacos de ullama. Ajustaste as hojas também. Por que não te la comes? Eu fazia essa pinta má bacana, ve? Tu ve? Malísima. Essa não é o poder não é essa. Para cá retirar a basura para que tu não vai conhecer a minha mãe. Para que tu não vai conhecer a minha mãe. Ué, ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, para que tu não vai acontecer. Ué, ué. Ué. Eu quiserem que tu não tome com essa pedra aqui. Que isso é verdade que você vai desistar uma louca. Ven, para que eu vá. Vem, para que eu vá. Vem, para que eu vá. Por que eu vá. Por que eu vá. Por que eu vá. Por que eu vá. Vem. Ué, você vai ficar com essa pedra. Porque você não tem razão de nenhuma maneira. Você diz que sim, porque sim sembrar e comendose as coisas sem permissão. Por que eu vá. Se vai ficar com essa pedra. Se vai ficar com essa pedra. Se você não vai passar a pedra aí. E quem já Demoração. É como eu passei sobre as pessoas que ela está ali. Não. Não. Você que ela se embrou? Claro que sim! Eu fui que ela se embrou. E aí vem a ela e dizem que ela se embrou. Então, oi, oi, oi lindo! Se come a ullama e não quer a ullama. Não, não, não. A ullama tiram para cá e dizem que eu sei que é. Que preparam uma ensalada como que ela se la comam. É isso a sua pertenecia a vocês? Então? Isso a sua pertenecia a eles, porque ela se embrou. E a Paula? Sim foi que ela se embrou. Sim foi que ela se embrou. Sim foi que ela se embrou. Assim mesmo, cogetela. Assim mesmo, com esse mesmo gosto que estamos fazendo. Olha, 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 olha. Para cá não me tirem basura. Para cá não me tirem basura, vinte. Ai, Deus meu, mas... Para cá não me tirem basura. Eu nunca terei com essa gente, porque essa gente são gente, mas vocês não são ninguém. Mas Fredy e Raulim... Miren para cá. Olha, olha! Que são vocês, assim. Rebeca, mas por uma Guilama então estão peleando os vizinhos, não se liga assim. Olha, olha... Olha, 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 olha. É que são duas pessoas hambrientas. É que são dois pessoas hambrientes. Miserables. Porque nós mesmos fizemos as zanjas e passamos os tubos de nós para colocar água e por um pedaço de llamas tão miseráveis. Estamos mal, e o alambre? O alambre? O alambre é de nós, o alambre? Coja! Coja! Você não compraba alambre? Não, 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 eu comprei um caminhão de água para bañar. Para que os frutos não se passam para outro lado. Compram em terra também se não tem. E sejam bíveres para que não se cojam lado os outros. E coja lado para que tenham su ropa também porque tem que estar vendendo parte de lado. Não pode ser que nós somos miseráveis porque vocês têm que vir a roubar a ullama para que vocês não pudessem cenar. Não pode ser que nós somos tão miseráveis. Não, não pode ser que nós somos tão miseráveis. Mentre vira está aí comigo, nós abro eu. Ai, grande coisa! Grande coisa! Quem quer falar com vocês? Quem quer falar com vocês? Que por uma ullama, eu não posso falar com isso. Oye, mas até 10 pesos de ullama venden em colmado. Até isso lê pesa comprar 10 pesos de ullama com uma bichuela. Não, não, não. Eu tenho como um mei e pico achando-se a ullama. Eu estou aí dentro de uma televisão. Eu vou me chamar a Rebeca e digo eu, é que será o que é que trae o cuchillo? Eu me imaginava o seguro a ullama. Eu vejo eu para cá. Quando eu venha coitar até por a metade. Aí por a metade. E se pudre a ullama que eles cojam a metade e a cogem para eles. Eu quero que eles cojam a metade, porque isso não se faz. Não, eles deveriam pedir. Mas eles deveriam pedir. Mas eles deveriam fazer isso. Para não chegar a isso, esse treme. Para não chegar a isso, esse treme. Para não chegar a isso. Não, essa gente não era uma, nem sequer para comprar ullama. Bom, vamos falar aí depois, vocês sabem. Vocês sabem. Vocês têm que estar roubando ullama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, eu estou roubando, eu estou roubando o que você vai dizer. Não quero ir tendrindo roupa para lá. Não quero ir tendrindo roupa para lá. Porque se vamos ter outro outro e outra coisa. Ele vai dar a conta ele? Ele vai dar a renda. Ele vai dar a renda que ele tem? Ele vai dar a renda que ele tem? Ele vai dar a renda que ele tem? O que eu estou te dizendo? Não quero que eu me tiende roupa para lá. Total, isso é tudo que pode ensuciar aí. Essa porqueria de todos esses sacos. Eu te apoio, coitá-los, que se queden sem luz. Se falam como a gente, mas são animais. Amém.